Música Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar Relógio de cordão de ouro e 50 mil pra gastar A mansão é beira-mar, não tem como você recusar A, 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 moleque classe A Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar Relógio de cordão de ouro e 50 mil pra gastar A mansão é beira-mar, não tem como você recusar A, 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 moleque classe A A, 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 moleque classe A Sente o cheiro das notas no ar O rompuda do kart e o motor do Jaguar O perfume é to anti-vip, cordão e as dedeira no pique No baile nós tem a era vip, chão de um whisky, só coisa chique Quando uma nave passar de teto, sou lá e a potência do som Ela vai se impressionar e se arrepender de ter me de fumão É que o mundo dá volta, então nessa tarada se solta Hoje nós tamo pesado, forgando, gastando, contando as notas Vai! Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar Relógio de cordão de ouro e 50 mil pra gastar A mansão é beira-mar, não tem como você recusar A, 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 moleque classe A Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar Relógio de cordão de ouro e 50 mil pra gastar A mansão é beira-mar, não tem como você recusar A, 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 moleque classe A A, 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 moleque classe A Sente o cheiro das notas no ar O loucura do cat e o motor do jaguar O perfume é tio antes o vip, cordão e as dedeira no pique No baile nós tem era vip, chão no uísque, só coisa chique Quando a nave passar de tanto solar é a potência do som Ela vai se impressionar e se arrepender de ter me de fumão É que o mundo dá volta, então nessa tarada se solta MCD no bolado, forgando, gastando, contando as notas Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar Relógio de cordão de ouro e 50 mil pra gastar A mansão é beira-mar, não tem como você recusar A, 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 moleque classe A Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar Relógio de cordão de ouro e 50 mil pra gastar A mansão é beira-mar, não tem como você recusar A, 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 moleque classe A A, 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 moleque classe A A, 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 a Obrigado.